Olá, seja muito bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem à conversa consigo. Já sabe que o Think Tank é o programa semanal de análise de política e economia que você pode ver aqui no canal Acordo do Dinheiro, no Facebook e também no YouTube. O que é que temos para si esta semana? Olha, uma panóplia de assuntos. Em primeiro lugar, reversão de privatizações. Já tivemos a reversão de uma privatização, a TAP. Já tivemos duas PPP, ou seja, Parcerias Público-Privados na Saúde, que também já foram ao ar e vêm e a terceiro. E agora estamos em vias de assistir a uma outra reversão, a do CTT. Pergunta. Voltámos à era do Estado na economia que nos marcou nos anos 70? Segundo tema, as presidenciais já estão marcadas. Marcelo vai a jogo? E quando? Quando se aproximar a 25ª hora? Terceiro ponto, vacina à vista. Pergunta. É o fim do pesadelo, ou seja, da peste? E quarto tema, o desnorte no governo português começa a ficar à vista. É o desvio de atenções para a presidência portuguesa da União Europeia ou o reconhecimento do fim das possibilidades da chamada geringonça. Já sabe, e antes de passar ao Joaquim, já sabe que este canal tem uma parceria com a Prozins e também já sabe que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão para empresas. Joaquim Aguiar, vamos começar pelo primeiro tema. Estamos de volta aos anos 70 com o Estado a meter as mãos em tudo quanto é a economia? Nunca saímos desse tempo longínquo das nacionalizações, porque mesmo aquilo que se designou como privatizações foram modos de o poder político continuar a controlar a evolução da economia. E aí é que está a questão essencial. Ou seja, o poder político distorceu sempre o funcionamento da economia e dos mercados. E distorceu escondendo. Ora, a pior distorção é essa, é que, como está escondido, nós não detectamos imediatamente os desvios aos equilíbrios e só damos por eles demasiado tarde quando já estão, digamos, consolidados. O que é que a TAP trouxe de novo? Ou o que é que os CTTs trouxeram de novo? Rigorosamente nada. Tudo o que hoje se aponta como desequilíbrios sempre lá esteve. Mas eu compreendo que o Joaquim diga que, por exemplo, algumas nacionalizações não trouxeram nada de novo. Mas no caso da TAP, como eram investidores estrangeiros, o caso do CTT também, esperar-se-ia que fosse diferente, não é? Ou seja, nós não tivemos aqui empresários portugueses a comprarem as suas antigas empresas com dívida, como aconteceu muito no final dos anos 80 e também nos anos 90. Aqui tínhamos mais capital internacional. Mas o facto do capital ser internacional não muda os vícios do poder político interno. Ah, ok. E o que caracteriza o funcionamento do poder político interno é um mecanismo duplo de distribuição e ocultação. O que se distribui, de facto, já só é endividamento e o que se esconde não é para reestruturar, reorganizar ou transformar, é apenas para repetir o que já se fazia antes. O problema da TAP, quando, por exemplo, nos anos 80, o governo do doutor Sá Carneiro, a Aliança Democrática, se estudou a hipótese de ligação com a Air France, teve resistências que em nada são diferentes daquelas que se encontram hoje. E o problema é, e a resistência serviu para alguma coisa, e a resposta é, o problema continua exatamente onde sempre esteve. exceto, na opinião do Pedro Nuno Santos, Jorginho. Já lá, já lá, por 1.200 milhões, no próximo ano vai torrar mais de 500 milhões, e depois sabe Deus quanto é que pode precisar a empresa nos próximos anos. Mas isso é a mistura da distribuição com a ocultação. O Pedro Nuno Santos julga que esse dinheiro é distribuído por ele. De facto, ele só está a esconder o problema que não sabe resolver. Mas se é assim na TAP, como é assim na CP? É exatamente a mesma coisa. Agora, olhando para estas repetições, o que nós temos de perguntar é como é que pode ser diferente. E de facto pode ser diferente. Não com capital nacional, porque esse não existe, mas aproveitando o capital que vem de fora. Ora, o capital que vem de fora, ou vem para adquirir ativos, e passa a gerir esses ativos, ou vem sob a forma de fundos europeus, que se forem devidamente utilizados, são como o tesouro dos templários para financiar o descobrimento. E, portanto, o melhor é nós olharmos para essas oportunidades financeiras, vermos onde está o capital que nós não conseguimos produzir internamente, e perceber que vamos viver, nas próximas décadas, num regime completamente novo, que não é o regime do capital, é o regime da dívida. Ô Joaquim, antes de perseguirmos a dívida, deixe-me só perguntar ao Jorge qual é o take dele nesta matéria. Ô Jorge, já foi adaptado, parece que vem aí do CTT, e também já foram as únicas parcerias público-privadas que restavam na saúde. Nós estamos mesmo a regressar aos anos 70, ou então, como diz o Joaquim, nunca de lá saímos. A mim preocupa-me, por exemplo, como cidadão, que o Joaquim diga que o SAC Arneio estudou a ligação da TAP à Air France em 1980, e no entanto, aliás, em 79, quando esta gastária começou, e no entanto, o que nós assistimos é adiar de um problema durante 40 anos. e estamos outra vez com o TAP ao caldo de contribuir. Camilo, há uns anos havia um ator famoso, que era o senhor Luí de Funes, e fazia um filme que era o avôzinho congelado. O avôzinho congelado era um tipo que tinha, que eles tinham decidido congelá-lo, e depois descongelavam no passado 100 anos. E qual foi o problema da família ao descongelá-lo? Foi que, quando o iam descongelar, não o podiam assustar, porque tinham que explicar como um tinha mudado. Portanto, ele era do tempo em que não havia televisão, não havia rádio, e quando o descongelavam, tinham que, então, a família, o drama que tinha. E eu acho que nós estamos a passar ao tempo do avôzinho congelado. Ou seja, há um conjunto de pessoas que congelaram as ideias, que chamaria os abrilistas, que congelaram as suas ideias na revolução. E, portanto, depois há uma juventude que não pagou a revolução e não percebeu o que foi o drama da sociedade portuguesa para chegar onde chegou. Já não se lembra como éramos pobres na altura do 25 de Abril e como a destruição nos tornou ainda mais pobres com as nacionalizações. E, portanto, há uma geração que não percebe o que é que é essa pobreza. E não percebe que está rica hoje porque alguém nos emprestou dinheiro, que é a dívida que nós temos. E, portanto, quando nós voltamos a voltar a renacionalizar, já não nos lembramos porque é que privatizámos. Nós privatizámos porque não tínhamos dinheiro para manter as empresas e não tínhamos dinheiro para pagar a dívida. E agora, que estamos mais endividados, quando vamos falar nisso, eu julgo que estamos a entrar numa lógica de insanidade política séria, porque nós podemos levar isto como um jogo dos partidos do poder que querem, de alguma forma, resolver o calendário constitucional, que é apresentar um orçamento. Então, lançam certas estas ideias e, depois, essas ideias são fatais para várias coisas. Uma delas é destruir o futuro português. É o que é que nós, como é que nós vamos viver a seguir à crise da pandemia. E, provavelmente, nem os fundos que tardam a chegar europeus vão conseguir reconstituir a riqueza que perdemos na pandemia. E, portanto, no momento em que o setor quer dos Correios, do Correio Postal, quer a aviação, tem uma crise brutal, a alteração dos negócios de pandemia, e nós queremos ficar ligados com o Estado ligado a estas atividades. Eu diria que ou estamos numa pura manobra de distração política que não tem em consideração a essência do que é a política, que é resolver os problemas estruturais de uma sociedade, fazê-la desenvolver e fazer o melhor que a sociedade, ou seja, retirar o melhor que tem da sociedade, ou então apenas num jogo de partidário que, obviamente, vai nos sair muito mais caro. Mas tu não achas estranho que estés a colocar isto nesta altura por uma razão simples. Primeiro, já sabemos que é a pressão do PCP e também do Bloco de Esquerda. O PCP e o Bloco nunca quiseram, nem à esquerda do PS nunca quiseram o CTT em mãos privados. Mas aqui a questão é outra, Jorge. Os CTT são controlados para os investidores privados entre os pais fundos. Ora, para o Estado voltar a ganhar o controle da empresa tem de, das duas umas, ou expropriar ou nacionalizar ou chegar a acordo com os privados. Primeira pergunta, os privados estão dispostos a isto? Segunda pergunta, porquê que o contribuinte há de gastar uma fortuna, que é uma fortuna, para ganhar esse controle de uma empresa que está neste momento em mãos privados? Ramílio, eu talvez, para te responder, ia pedir, se calhar, que se fossemos pescar algum sketch de RTP memória. Isto tudo já foi discutido em Portugal. Quer dizer, nós, o processo de privatização da sociedade é resultante de uma revolução que nacionalizou parte da sociedade e, portanto, esse assunto constitucionalmente foi resolvido. A impossibilidade das nacionalizações foi discutida até a exaustão, até a terceira tirada da própria Constituição. E, portanto, tudo isto são manobras que fazem um desvio, se quisermos, do essencial da sociedade. Eu, aliás, quando tu propuseste que vissemos este tema do CTT, fui ao Google e pus privatização do CTT e sai-me um texto da Federação do Sindicato de Transportes e Comunicações. E o texto, basicamente, o que diz é que agora os lucros são privados e de antes eram públicos. Eu penso assim, vamos lá ver uma coisa, a ver se a gente percebe aqui duas coisas. Nós, cidadãos, individualmente, quando um cidadão não gasta o seu rendimento todo e poupa, chama-lhe o quê? É o lucro. Olha, é o que é uma empresa. Uma empresa, o lucro é aquilo que ela consegue gerar depois de pagar os seus custos todos. E o que é que faz aos lucros? Pega nos lucros e decide investir. Investe onde? Ou na própria empresa ou põe num banco e é o próprio banco que empresta a uma sociedade que investe. Portanto, há um conceito antigo na sociedade que não chega a perceber que o problema é gerar lucros e, portanto, e mais lucros gerados no mercado concorrencial são a melhor coisa que pode acontecer para uma economia. Lucro gerado é um monopólio de Estado. Não tem interesse nenhum porque somos todos a pagar para que os trabalhadores dessa empresa nacionalizada vivam melhor que os outros trabalhadores nessa altura. Prefiro eu também ir para lá trabalhar. portanto, nós temos um conceito, ou seja, eu acho que há uma eletracia económica dos dirigentes políticos sobre economia de mercado, obviamente, tem por detrás, não é por acaso, tem por detrás todo um substrato ideológico, não é isso que está em causa. Mas a questão de uma sociedade ser mais eficiente e pensar que o Estado a torna mais eficiente, eu diria que é não sequer ler a história ou querer vamos lá ver, nós isso já foi debatido, já foi discutido, já foi implementado e nós parece que não aprendemos nada. O Joaquim teve a amabilidade do texto que sai amanhã no Negócios e termina com aquela dos cubanos que emigraram para Miami e que diziam nada esqueceram e nada aprenderam. Estamos iguais, ou seja, a gente nada esqueceu e nada aprendeu na Revolução, acho que este debate é completamente na minha opinião insano e perfeitamente está para Fúrdio para um país que vai estar numa situação dramática daqui a 6, 12 meses. Joaquim, vamos voltar a si e desta vez para mudar de tema. As presidenciais marcam-se com dois meses antes da data em que vem a ter lugar. Ora bem, o Presidente da República marcou-as hoje, exatamente dois meses antes, 24 de janeiro. Nós já temos candidatos para todos os gostos, não é? Falta-nos só saber se Marcelo também se vai candidatar. Qual é a sua ideia? Qual é o seu entendimento? O Presidente da República vai comunicar mesmo que se requer candidato e já agora vai fazê-lo quando? Na 25ª hora? Ora bom, a resposta a isso é muito simples, embora ninguém tenha dito. Marcelo Rebelo de Sousa é obrigatoriamente candidato porque ele é o notário responsável pela validação de um contrato que não foi cumprido. o contrato da aliança parlamentar entre o Partido Socialista e dois pequenos partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Como ele é o responsável, o notário que validou esse contrato, é ele que vai ter de explicar o que são as consequências desse contrato não ter sido cumprido. e não foi cumprido como agora se vê com o debate do orçamento. Não foi cumprido na questão mais essencial de todas, que é, no meio de uma crise económica, dois pequenos partidos que nunca teriam acesso a uma plataforma de 50% se ela não lhes fosse oferecida por um grande partido, ao não cumprirem o contrato de apoio parlamentar a esse orçamento, mas pelo contrário, fazendo desse orçamento uma festa de bar aberto, nós agora introduzimos uma nova modalidade orçamental, que é o orçamento aberto. Faz-se o orçamento, mas depois mete-se lá outras coisas. Ora, o Presidente da República que assistiu a este incumprimento de um contrato, tem de vir explicar o que é que vai fazer no segundo mandato para corrigir as consequências deste incumprimento. E isto vale tanto para esta fórmula do PS grande partido com dois pequenos partidos à esquerda, como valerá para qualquer outra fórmula à direita que seja do mesmo tipo? Quando um grande partido aceita chamar para o arco do suporte parlamentar pequenos partidos, ou é responsável pela disciplina desses pequenos partidos, ou então é melhor governar sozinho. Porque governar com maiorias absolutas feitas desta maneira é pior do ponto de vista democrático do que governar em minoria. Então, mas se ele é um notário, Joaquim, num segundo mandato, o que é que ele pode fazer? O que é que o notário pode fazer? a primeira coisa e a mais importante é que toda a campanha para o segundo mandato deve ser explicar isto. Explicar porque é que no seu primeiro mandato o que aconteceu à sociedade portuguesa foi a eterna repetição do mesmo com estagnação económica, com destruição de estruturas empresariais e, sobretudo, com a impossibilidade de haver acumulação de capital em Portugal. Porque se não há acumulação de capital em Portugal, isto significa, aliás, os governantes já dizem agora, isto significa que é preciso atrair capital do exterior. Mas para atrair capital do exterior, nós temos de entregar os ativos que temos do interior para um Presidente da República, isto significa que ou tem uma estratégia europeia para Portugal ou então está a trair o seu juramento presidencial de salvaguardar a independência nacional. Então, mas não foi isso que aconteceu durante cinco anos? Foi, obviamente o que aconteceu durante cinco anos não é porque eu gosto ou deixo de gostar, é porque, tirada a radiografia, as fraturas são estas. não acha que o eleitorado lhe pode perguntar, nomeadamente o eleitorado conservador, que foi aquele que votou nele, também de forma esmagadora, em 2016, não acha que esse eleitorado lhe pode perguntar se o Presidente da Boqueca andou a fazer? E, portanto, eu não voto em si. Oh, Camilo, o problema é que a eleição presidencial não é a eleição de uma pessoa, a eleição de um candidato em comparação com os outros candidatos. Ora, quando se faz a comparação com os outros candidatos, não há dúvida que só um é que pode ganhar. Agora, só pode ganhar para justificar o segundo mandato desde que explique o que é que falhou no primeiro e como é que se evita que o mesmo erro se vá repetir no segundo. Porque, se for isso, então o Marcelo Rebelo de Sousa será muito pior que Marcelo Caetano. Porque também Marcelo Caetano tinha a obrigação de saber tudo sobre o regime que ele acabou a chefiar e terminou numa fuga para o estrangeiro. Mas o que, mas não acha que eles são parecidos Marcelo e Marcelo? No que respeita a Killer Instinct, nenhum deles tinha. Não tinha Marcelo Caetano e não tem Marcelo Rebelo de Sousa. São tão parecidos que eu espero que o segundo tenha aprendido alguma coisa com o primeiro. Jorge, achas que o segundo aprendeu alguma coisa com o primeiro? Como dizes aqui? Se o Marcelo Rebelo de Sousa for um bourbon que não esquece nada e não aprende nada, então, de facto, a monarquia acabou assim, não é? Jorge, achas que o Joaquim tem razão? Achas que o atual Marcelo pode aprender ou pode saber alguma coisa que o antigo Marcelo não sabia ou não aplicava? Eu estava a ouvir o Joaquim e quando o Joaquim fez a refém, lembro-me que em 1771 passava a ideia para a sociedade que a guerra colonial estava o que se dizia é que nós tínhamos a guerra colonial ganha que estava controlada. E em 1774 há alguma mala parte aí com o teu Wi-Fi em casa porque tu sistematicamente tens problemas de som estás outra vez com problemas de som mas estava eu a dizer que portanto em 1774 nós temos uma revolução que muda completamente o panorama da sociedade portuguesa resultante exatamente daquilo que o regime dizia que estava resolvido. E quando eu olho para a situação agora de Marcelo quer de Marcelo Rebelo de Sousa quer de António Costa faz-me lembrar o mesmo ou seja nós estamos a construir uma narrativa que foi feita no início do mandato em que havia uma estabilidade para o país necessária e uma descrispação que é que tínhamos vindo do conturbado e na prática quer um falta de capacidade de segurança porque as líderes de uma entidade de organização são há um momento que assistimos quer as intervenções do Presidente da República quer de António Costa são de duas pessoas que basicamente querem trazem atrás de si um manancial de informação e um manancial que tem muito a ver com a situação da pandemia com a informação sobre o que se está a passar mas nada dizem sobre como é que vão resolver os problemas do país como é que isto se resolve e tudo isso é que o Joaquim está a ver o título do meu artigo de ontem no Jornal de Negócios era nem São Bento nem Belém sabem o que estão a fazer pronto provavelmente é que não é não saber o que estão a fazer estão numa situação não sabem o que é onde fazer não não entraram que os dois quer o Presidente da República quer o Primeiro Ministro foram apresentados a Portugal como duas pessoas com grande capacidade de comunicação de negociação e de habilidade comunicacional que iria revelar o melhor dos portugueses mas o que e foi isso que nos foi dito à medida que o tempo passa nós verificamos uma coisa diferente quer um quer o outro são 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 atropelados pelos acontecimentos e têm dificuldade dizer que os acontecimentos são acontecimentos que eles possam controlar não são controláveis no caso concreto a pandemia e aí estou com o Rio que teve a humildade de dizer que se calhar não faria melhor no momento em que mas onde quer chegar é que nós neste momento estamos numa situação em que quer do lado porque vamos imaginar que os portugueses decidem manter o status quo político eu que não faço parte se quisermos da comunidade política do atual governo por conta qual é o projeto que me vão apresentar para os próximos quatro anos eu não consigo ler eu penso que aí o Partido Socialista os socialistas e por isso é que eu vejo porque estão-se a perceber da situação caótica com que nós vamos ficar depois da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa sim mas Jorge deixa-me só dizer eu se fosse o teu para dar o telefone ficava preocupado é que isto é sistemático não se consegue resolver não mas eu provavelmente cada um erro meu mas tudo vai não sei tem aqui uma série de queixas de pessoas dizem que estás cada vez com mais cortes e é verdade até em alturas em que não se consegue ouvir a frase vê se consegues enquanto eu passo aqui ao Juquim vê se consegues perceber o que é que se passa aí mede aí a velocidade quantos megabits é que está a dar por segundo enquanto vamos dar o salto não, mas está o som está boa só o som pois mas é que está é que as pessoas não percebem pode estar a imagem as pessoas não percebem porque estão aqui a queixar-se Juquim voltando ao professor Marcelo Pelo de Sousa se Marcelo se recandidatar com uma autonomia que vai acontecer o segundo mandato pela sua intuição que já foi conselheiro de três presidentes da república a sua intuição diz-lhe que vai ser um mandato totalmente diferente não é só um mandato totalmente diferente é mais mais do que isso será um mandato com uma pedagogia política completamente diferente ou seja enquanto nesta fase era um presidente de direita que queria ser reconhecido na esquerda o segundo mandato vai ser um presidente que falhou o primeiro mandato a ter de criar as condições para ter sucesso no segundo mandato e criar condições para ter sucesso no segundo mandato significa pegar num sistema político que vai ser destruído pelas consequências da crise da peste da crise pandémica porque é que vai ser destruído porque todas as propostas programáticas de todos os partidos sobretudo dos que estão nos extremos à direita e à esquerda todas essas propostas programáticas vão ficar sem campo de possibilidade para serem concretizadas e portanto ficam de facto dois partidos ao centro PSD e o PS com escala e capacidade suficiente para fazerem a crítica do que foram os anos anteriores porque os anos anteriores não foram apenas os anos da peste nem um ano ainda fez desde as primeiras manifestações os anos anteriores são os anos da estagnação e da dívida e é isso que vai ser mais grave ainda durante os próximos anos se não soubermos responder aquilo que no passado criou a estagnação e a dívida então de facto é o sistema político que entra todo ele em colapso e não é a instituição Presidente da República que se pode afastar desse diagnóstico pelo contrário a instituição Presidente da República é responsável por assegurar o regular funcionamento das instituições por isso é que ele é sempre o último responsável e aquele que não pode escapar é por isso que não pode deixar de ser candidato e é também por isso que não pode deixar de ser um segundo mandato diferente do primeiro tem ele capacidade para isso penso que é o único político atualmente em atividade que tem essa capacidade e ainda por cima vai ter essa liberdade porque a crise vai ser tão profunda que de facto não vai haver limites para aquilo que é o exercício da função previdencial resta saber se ele tem uma ideia para o país lembram-se que o doutor Mário Soares dizia eu tenho uma ideia para Portugal e um dia o próprio doutor Mário Soares perguntou e se me perguntam qual é e a resposta que teve foi não se preocupe que ninguém lhe pergunta toda a gente sabe isso foi a resposta de um conselheiro chamado Joaquim Aguiar ou o doutor Mário Soares não toda a gente ele tinha uma ideia para Portugal ora do Marcelo Rebelo de Sousa eu ainda não posso dizer isso sei que ele tem uma ideia para gerir as instituições que existem em Portugal mas não sei eu sei que há pessoas eu sei que há pessoas que fazem chegar ao professor Marcelo algumas das coisas que a gente diz aqui suspeito que ele não vai ficar nada satisfeito com a sua análise não não sei se ele tem uma ideia para Portugal por isso mesmo tenho dúvida que o doutor o doutor João I tinha uma ideia para Portugal e o doutor João II também e o doutor Manuel também e o Marquês de Pombal também exato e teve de atuar depois de um terramoto a questão de se ver se tem uma ideia para Portugal é aquilo que distingue o bom aluno do gênio bons alunos há muitos basta cumprirem as regras gênios há poucos e em geral foram maus alunos quando andaram mas justamente porque eram gênios Jorge tu também achas que Marcelo vai ser diferente no segundo mandato? Provavelmente todos os portugueses gostariam que fosse porque à medida que o tempo passa a popularidade do professor Marcelo tem vindo a cair e portanto significa que ele tem começado a fazer alguma leitura mais cuidadosa da sua da sua prestação eu só queria voltar atrás porque o Joaquim disse ali uma coisa sobre o qual eu tenho algumas dúvidas tem a ver com a questão dos pequenos partidos eu julgo que a ideia em Portugal isto fez-me lembrar porque há já um texto no público penso que do do deputado do PS em que fala em que basicamente que o PS está no mesmo sítio desde o 25 de abril desde a altura em que incendiavam as sedes do CDS e agora que está no centro estava no centro desde essa altura e que agora também defende a ideia que o Partido Comunista tem que fazer um congresso ora o que eu acho que nós temos que de alguma forma denunciar era que o PS por razões históricas tornou-se um partido de poder assento no Estado e portanto aceita as coligações que foram necessárias para estar a gerir e para estar no poder ora para isso tem um preço e o preço que tem é fazer essas concessões sucessivas porque governar sozinho significaria entrarmos numa porque vendo-se duas formas ou há uma instabilidade porque se governa sozinho e portanto não se pode um país não pode ser governado quando não há uma maioria estável com um projeto e portanto esse é um problema ou então é o único partido que consegue fazer concessões à esquerda e à direita para que o país avance mas a pergunta é avance para onde? avance para as concessões do momento e então o país em vez de avançar tem avanços e tem recuos este tema por exemplo das privatizações das relações que nós batemos é um recuo claro o partido socialista tem medo tem receio da força sindical do PCP na rua nós não tivemos portanto recua sempre mas já não teve medo de apoiar quando foi na altura de Pedro Passos Coelho teve que fazer as reformas necessárias ou seja nós estamos a precisar um partido que quer ser poder a qualquer preço para manter no fundo o status quo não vai ter a possibilidade de o fazer de forma coerente e por isso é que o ato notarial de casamento aprovado pelo os que casaram agora vão-se divorciar e vão-se divorciar e eu diria que o divórcio pode ter consequências inesperadas para ambos já aconteceu nos Açores a pergunta é mas porquê que a sociedade portuguesa discute tudo o que se passou à rota do PSD e do Chega e das ligações e que se fizeram e que não se deviam ter feito e não se discute a mudança radical que é numa sociedade totalmente dependente do Estado ter saído das mãos do Partido Socialista é óbvio que o projeto à direita não tem consistência ideológica não tem consistência programática não é isso que está em causa mas o que está em causa é que as pessoas votaram contra a permanência do Partido de Poder e de Estado que o PS se tornou porque o PS não foi isso nós todos sabemos e assistimos ao que o PS fez para nós chegarmos onde chegamos e portanto temos que reconhecer esse PS de Mário Soares nós não nos podemos esquecer e outro PS e de outros Primeiro-Ministros que tivemos socialistas agora nós não podemos assistir em paz parece que nada se passou de 2011 para cá parece que nós privatizámos porque havia uma agência de Lourdes fomos cheios de Jorge estás outra vez com problemas e eu julgo que vai ficar mesmo sem som Jorge estás com cortes no som não se consegue perceber vigorosamente nada de cada frase Juquim vamos ao terceiro ponto da conversa de hoje vacina numa semana praticamente quatro novos consórcios anunciaram que concluíram os testes e que está tudo pronto para entrar no mercado sabendo nós que qualquer de uma das autoridades que aprove estas coisas a EMA na Europa e a Food and Drug Administration nos Estados Unidos estão todas muito ansiosas para aprovar uma vacina se se confirmar a eficácia das vacinas anunciada publicamente nós podemos começar a ver a luz ao fundo deste túnel que é a desgraça económica que assistimos nos últimos oito meses não isso que o Camilo chama a luz ao fundo do túnel pode ser um convói em sentido contrário não é a máquina das radiografias que está a identificar as fraturas como assim vem a vacina quando vier o esqueleto já está todo fraturado e portanto a única coisa que conta é que há uma máquina da radiografia e é por isso que acende a luz que é a máquina a identificar as fraturas porque é que a vacina não adianta nada para os problemas que temos que resolver já foi a vacina que derrotou o candidato Trump porque olhando para os resultados eleitorais se ele tivesse reagido à peste de forma mais inteligente ele tinha ganho as eleições e nós hoje continuávamos com o Trump mas exatamente porque alguns sistemas políticos responderam mal à ameaça mesmo quando vier a vacina não se corrige esse erro pelo contrário a fratura já aconteceu e o que vamos ter de fazer para a frente não tem nenhuma comparação com as crises do passado todos aqueles que querem voltar a repetir os argumentos contra a austeridade e os argumentos contra as restrições à dívida pública podem esquecer tudo isso que têm na memória porque o que vem para a frente é completamente diferente e o que vem para a frente completamente diferente e que a nova administração Biden ao escolher quem põe na reserva federal mostra que já percebeu isso o que vem para a frente é como gerir a dívida que é completamente diferente de como gerir o capital ora todos os partidos à esquerda que são contra o capital vão ficar sem boneco em quem bater não há capital então como é que se controla a dívida criando mais dívida ou secando a dívida e o grande problema vai ser este como é que seca a dívida em sociedades que demograficamente estão envelhecidas no caso americano demograficamente estão com a população branca ameaçada de ser uma minoria já no fim desta década 20 do século 21 e como é que se reconstituem os programas partidários para esta nova realidade ora a vacina só tem utilidade para uma coisa é que vai marcar o tiro de partida para a nova corrida porque de facto quando pudermos dizer às populações que há uma vacina que consegue controlar o vírus o que a seguir essas populações nos vão perguntar é e o que é que se faz agora o que é que se faz agora com as fraturas que ficaram nenhum programa político antigo responde a estas questões deixa-me perguntar ao Jorge ó Jorge assumindo estas fraturas que o Joaquim está a dizer que já existem e que se vão manter que estão fraturas estruturais o que é que nós podemos fazer a partir do momento em que se souber que uma vacina ou várias vacinas são mesmo eficazes e podem começar a ser administradas ó Camilo eu vou dar uma resposta que está um bocadinho polémica esta vacina é completamente inútil porque é uma vacina é uma vacina é uma vacina para a economia não é uma vacina para a saúde ou seja nós precisamos de uma vacina para poder voltar a trabalhar mas poder voltar a trabalhar num sistema económico obsoleto e numa arquitetura institucional que nós temos que não gera produtividade nem crescimento apenas dívida é completamente inútil a única coisa que a política está a querer fazer é que parece que a pandemia se resolveu com a vacina mas a maior pandemia que nós temos não é de saúde é económica que já vinha de trás e que vai ser agravada por esta e portanto a vacina é uma vacina na economia a pergunta é mas alguém quer tomar esta vacina e tirar consequências e ler sobre o que é que aconteceu ninguém provavelmente vai querer tanto que nós no meio da pandemia estamos a discutir um orçamento de estado de como diz o Joaquim e bem de bar aberto em que podemos falar pôr dinheiro na empresa A poder pôr na empresa B voltar a reprivatizar a pergunta é mas vamos buscar o dinheiro onde? Com mais dívida mais mais fundos europeus quando nos fundos europeus afinal parece que não estão tão seguros como estaríamos quer dizer eu acho que este debate nós a sociedade portuguesa está numa situação em que nós temos um debate mediático e político que esconde a realidade com que estamos a viver e a dificuldade que nós temos e por isso aqui no 5 tem que a dificuldade é às vezes nós parecemos ou os marretas ou completamente alienados ou não estamos a ver nada ou só estamos aqui a não nós estamos preocupados porque alguém que para e diz assim mas espera o que é que nós estamos a falar neste momento na sociedade portuguesa estamos a falar numa saída da crise pandémica e que ao mesmo tempo é uma saída da crise que nós tínhamos na economia porque nós tínhamos uma saída nós temos o governador do Banco de Portugal ex-ministro das finanças que quando muda de sítio muda de opinião mas a conta é eu prefiro que ele mude de opinião mas que vai no caminho certo para mudar de opinião ele ficou muito chateado comigo por eu ter dito isso mas não está bem mas pode ter ficado chateado por teres dito que tinha mudado de opinião mas se a opinião é melhor então que mude e ele diz uma coisa evidente um país totalmente endividado com Portugal cuidado vejam lá qual é a ajuda que vocês querem fazer a economia mas há uma ajuda brutal que nós podemos fazer a economia é atrair investimento é voltarmos a ser uma sociedade voltada para fora então explica-me só uma coisa como é que tu concilias isto com esta situação que te vou revelatar no mesmo dia em que o secretário de Estado da Internacionalização Eurico Brilhante Dias diz que Portugal precisa de capital para se desenvolver no mesmo dia Fernando Medina atira-se às plataformas eletorâmicas que vieram de fora as Glovos as Ubarit e companhia explica-me lá como é que tu consegues conciliar as duas coisas a minha a minha a minha a minha a minha observação é a seguinte eu acho que o Fernando já está a falar para um eleitor está mas não pode ser Jorge mas não pode ser porque estás a utilizar o caminho da França este é o ponto este é o erro da classe política portuguesa deixa-me contar-te eu um dia entrevistei o John Bruton que era o que ele me disse das finanças irlandês que presidiu ao governo quando eles tiveram maior crescimento nomeadamente nos anos 90 e perguntei assim ao Sr. Bruton desculpe lá qual é a razão do sucesso do seu país e a resposta dele foi desconcertantemente simples diz assim sabe qual é a nossa vantagem é que nós temos dois partidos e nenhum deles tem uma ruptura com programas económicos estás a ver? mas oh Camilo agora compara isto com Portugal mas nós vamos a ver mas Portugal é uma realidade com século de história e portanto não vai alterar pelo facto de nós repetirmos como é que é Portugal eu acho que temos que pensar que nós temos um sistema democrático que tem a capacidade de ir mudando de atores e dirigentes temos que usar e continuar a fazer a pedagogia vai levar a algum é verdade agora quando tu me faz o deles também é o deles também é são políticos que estão lá há muitos anos aqui também o drama é que nós elegemos para o poder gente que tem programas radicalmente diferentes uns dos outros e o problema é que a tendência maioritária é para estes programas que defendem obsessões ideológicas que estão completamente obsoletas não é e a prova disso é que nós que estamos a este programa se pudéssemos resumir este programa de hoje a conclusão seria esta nós não saímos dos anos 70 como disse o Joaquim no início do programa mas ó Camilo mas a tensão na política entre liberdade e igualdade vai-se manter eternamente o problema que eu vejo é que há coisas ou seja há aspectos institucionais quer na democracia quer na economia do mercado quer no capitalismo que nós já tínhamos idade suficiente para ter dito que é mesmo assim mas por razões históricas e o exemplo por isso é que o professor Marcelo tem que ser criticado neste mandato o professor Marcelo tem que ser criticado neste mandato porque se nós estamos num regime semi-presidencial é porque o semi quer dizer alguma coisa e o semi é haver alguém que esteja constantemente a vigiar a democracia e aquilo que nós elegemos quando eu vejo políticos socialistas e não socialistas também virem falar sobre o sistema constitucional americano do colégio eleitoral em que há uma espécie de iluminados ou de senadores que distorcem a democracia porque não houve voto popular então a minha pergunta é porque é que nós temos o professor Marcelo então não tem utilidade nenhuma o voto popular foi expresso através das eleições legislativas porque é que nós temos o professor Marcelo porque as pessoas no exercício das suas funções fazem diferença e portanto a diferença que nós pedimos ao professor Marcelo é que empurra a sociedade para a reforma e isto dentro da legitimidade democrática cada um tem ora nós não podemos e portanto nós quando estamos a dizer elevar a qualidade da democracia não é só elevar a qualidade não é elevar a qualidade do povo é elevar a qualidade dos dirigentes da democracia que é óbvio que são o povo que escolhe os dirigentes mas é nesta qualidade que nós temos que andar e portanto quando a mim me falam bom mas isto não muda porquê a minha resposta é muito assim porque as lideranças não conseguem convencer a população a mudar e portanto nós podemos fazer eu diria debates académicos sobre como é que isto deve ser é o que nós estamos aqui a fazer em termos de pedagogia para as pessoas irem mudando de opinião mas não nos iludamos é quem tem o poder para fazer claro que há um poder da comunicação e o poder da comunicação onde é que nós assistimos que o poder da comunicação tem força é porque estes debates não podem aparecer na comunicação tradicional porque a comunicação tradicional está preparada para defender o status quo e portanto nós estamos preparados para fazer uma análise indiferente de qual é o status quo e portanto isto tem estas consequências muito bem eu peço desculpa ter desviado isto começou numa vacina mas onde eu queria chegar é muito simples a vacina acreditemos que não é uma questão de saúde a vacina é para a economia para a sociedade e vamos perdê-la provavelmente esse vai ser o título do programa de hoje Joaquim para finalizar hoje gostava de pegar na questão desculpa deixa-me só estou aqui com um problema de comunicação o último ponto é a questão do desnorte no governo porque nós para onde quer que nos viremos percebemos que a ministra da saúde não sabe o que está a fazer o secretário do estado da saúde é um diplomata o primeiro ministro anuncia umas coisas hoje dali a uma semana ou outra completamente diferente reuniões do IFAR-MED apresentam conclusões que permitem fazer tudo menos sustentar as decisões que o governo deixa de tomar sobre confinamentos ou seja isto é o desnorte total e a prova disso é que as sondagens da opinião mostram que ninguém acredita maioritariamente naquilo que são as opções que o governo está a tomar pergunta isto é porquê? por mera incompetência ou é porque o senhor António António Costa já está a pôr os olhos na Europa e está preocupado com outras coisas? Oh Camilo há uma experiência da zoologia zoologia? zoologia com macacos macacos sabem nadar mas se caírem à água agarrados afogam-se morrem ambos ora também nestas qualidades ministeriais temos sempre que perguntar quem são os que estão agarrados aos ministros porque separados todos sabem nadar mas se se agarram morrem ambos no caso da saúde é evidente que há um obstáculo intransponível que é o Estado é que oferece a saúde aos cidadãos em troca os cidadãos dão os seus impostos para o Estado ninguém pergunta e qual é a qualidade do serviço que o Estado oferece e qual é a utilidade dos impostos que os cidadãos pagam não seria melhor ter um seguro de saúde e cada um dos cidadãos escolher para onde vai poderia morrer na mesma mas ao menos escolhia para onde ia agora não é obrigado a ir para aquilo que o Estado lhe oferece ora este tipo de concepção não tem nada a ver com saúde não tem nada a ver com medicina tem tudo a ver com política porque é o Estado paternalista que quer aparecer como aquele que oferece de graça uma coisa que de facto é de graça mas não tem qualidade e na prática esta política de saúde é ótima para as agências funerárias de facto essas têm uma atividade permanente ora quando se olha para este governo não é possível avaliar cada um dos seus membros porque eles estão metidos num contrato que não foi cumprido isto é acolheram apoios parlamentares que interferem nas rubricas do orçamento mas que não garantem o apoio a esse orçamento em que já fizeram intervenções e o paradoxo é que vemos um orçamento que anda à procura de apoio quando o orçamento devia ser quem orienta as atividades que vão ser financiadas por esse orçamento como esta crise interfere diretamente no funcionamento da sociedade o que acontece é que as queixas são permanentes a resposta às queixas não aparece quem são os sacrificados os que executam as decisões das políticas sem terem os recursos suficientes para fazer Joaquim temos um minuto para terminar o seu lado e ainda tenho que ouvir os outros estamos quase acima do ano Joaquim eu acabei ah que eu não estava a dizer que tinha ainda minuto Jorge Camilo o governo está claramente desnorteado isto é por incompetência ou é porque António Costa está preocupado já com os seis meses de presença na União Europeia não eu vou-te responder mas de uma forma um bocadinho mais enfim enviazada eu acho que esta crise de uma utilidade brutal para nós entendermos o problema do Estado e do Socialismo quando isto estava controlado tínhamos 200 casos por dia o Serviço Nacional de Saúde era fantástico e as pessoas tinham um comportamento exemplar quando já vamos nos 5 mil casos passou um problema a ser do cidadão e afinal descobriu-se que o sistema de planificação do Estado é irrealista e perfeitamente caótico e não tem em consideração as necessidades reais das populações mas depois o que é que o Ministério da Saúde descobriu? o Ministério da Saúde descobriu afinal que havia uma saúde privada que afinal até poderia ter utilidade e portanto então agora diz bom então se calhar vai ter utilidade mas depois de vez em quando lançou umas aças na fogueira dizendo que os privados fazem isto aquilo aquilo como se eles são monopolistas tivessem feito bem e depois a outra parte mais interessante essa foi a parte a mim que me deu mais gozo é que descobriram o direito à diferença que afinal há conselhos que se portam melhor que outros ora isso revela uma coisa muito importante a igualdade tem um preço e quando se quer pôr tudo igual está-se a tratar as pessoas de forma desigual porque afinal há uns que se portam bem e outros que se portam menos bem e depois o que é que descobrimos? descobrimos que as estruturas do Estado de ligação à realidade e que a realidade é a realidade hospitalar e a realidade profissional e a realidade se quisermos económica é desarticulada portanto esta crise o que é que revelou? esta crise destapou um problema seríssimo do Estado e é por isso que é pelo Joaquim de toda a razão contrariamente ao que pensam os meus amigos que são mais à direita eu acho que esta crise vai demonstrar a certeza que há relativamente ao espaço da liberdade porque o espaço da liberdade quando nós falamos em direita e esquerda nós hoje não estamos a falar nos conceitos do século XIX nós estamos a falar num espaço entre mais liberdade mais igualdade ou o que é que nós queremos mais para a sociedade queremos mais capital ou queremos mais dívida queremos mais resolução ou queremos mais competição queremos mais liberdade ou queremos mais igualdade e chegamos à conclusão que afinal a igualdade é um problema então o que é que o governo teve que fazer teve que distinguir conselhos e pela primeira vez fez um Estado de emergência em que sem consideração o que é que se está a passar na realidade ora o que nós estamos aqui a dizer é quando estiverem a fazer políticas públicas não se esqueçam que há realidades diferentes e quem tem que regular são as pessoas não é o Estado a fazer a planificação central a Ministra da Saúde reconheceu e teve que o fazer que é incapaz a incompetência não é da própria Ministra eu não ponha nesse ponto a incompetência é do si ele foi montado porque eu vou dar um exemplo que talvez possa ser útil o Sr. Biden não é assim Jorge não é assim deixa-me um exemplo o sistema pode estar mal o problema é que as pessoas fazem a diferença e se tu fores ver olha para a relação dos vários Ministros da Saúde e percebes que esta senhora é o que faz nos últimos 30 anos Camilo eu no caso por exemplo dos Estados Unidos eu quero ver como é que o Sr. Biden vai lidar com a pandemia sem vacina porque o sistema de saúde quer público quer privado americano não mudou nada por causa do Sr. Biden ser eleito e portanto se o sistema não não onde eu quero chegar é que se o sistema tiver ineficiências incoerências e mal estruturado que era o caso português que os privados andam há anos a dizer e que os médicos sabem que é verdade os enfermeiros sabem que é verdade os operadores sabem todos que é verdade e nós ficamos agarrados à tal ideologia do ovozinho congelado que é isto é tudo público e é tudo de graça já passaste a palavra pronto então peço desculpa não faz mal foi o tempo que me cortaram a palavra já percebi tens é que falar com o teu operador para ver se resolve o problema de comunicações foi o Tink Tank desta semana com Jorge Marrão Joaquim Guiar e Camilo Lourenço já sabe que este programa tem a ajuda à produção do Grupo C que tem a visualidade que faz software de saúde de empresas e aqui uma parceria com estes senhores aqui atrás que são a Proziz e já agora não se esqueça que se for lá com o código Camilo tem umas vantagens muito grandes que os espectadores da cor de dinheiro não têm Jorge Joaquim encontros para a semana quero dizer às 1.800 pessoas que estiveram aqui connosco que quero agradecer e quero também pedir aquilo que peço sempre que é colocar-lhe um gosto e fazerem partida nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum quanto a nós eu e vocês encontramos-nos amanhã às 8 da manhã para lhe atazenar o juízo muito obrigado e o Tink Tank voltará daqui a uma semana com licença e o Tink Tank botão